Música Comecei a estudar desenho no Sesc em 1995, meu primeiro curso. Minha paixão dos quadrinhos, ela vem mais pela parte do meu pai, que gostava bastante pelo quadrinho, me apresentou ao universo. Música E de lá pra cá eu vim estudando bastante desenho, ilustração, acabei passando por cursos de São Paulo, da Quanta Academia de Artes. Quando eu conheci o Bruno foi mais ou menos em 1998, no mesmo curso do Sesc. A gente acabou tendo uma grande afinidade pelos gêneros de quadrinhos que a gente curtia. Música E a partir dessa amizade, desse grupo, eu decidi parar de desenhar e começar a escrever histórias e formar a dupla com o Vitor. Desde então a gente sempre faz coisas juntos, várias histórias. A gente faz tudo a quatro mãos, então todas as tomadas de decisões e as criações são tudo feitas pela dupla. Música Quando a gente começou a mandar as histórias pra Portugal, nessa revista Zona, a gente era os únicos brasileiros da revista. Se não fosse essa coisa da gente se encontrar, da cidade propiciar a gente se encontrar sempre sempre ali ou no Sesc ou na Gibiteca, ou em alguns pontos que antigamente tinham mais de padrinhos. Talvez essa parceria não fosse pra frente e a gente não conseguisse estar onde a gente está agora. Música 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 Música